Um dia eu quero fugir Pra onde não tem mais dor É o mundo da escuridão Frio por onde eu for Ninguém saberá quem sou Sem máscara pra esconder Lá esconderei a dor Eu só quero viver Lá não vão me ver chorar Lágrimas causam dor Lá tenho suspiros demais No escuro encontro Apais, apais, apais Apais Eu só quero viver Eu só quero viver Eu só quero viver Eu só quero viver Eu só quero viver